Não vai! Que asco! Já! Não vai! Ai, não! Já! Por que? Ai, não! Já! Não! Não! Que chique! Não! Não! Ai, não! Que asco! Vamos lá para o ritmo. Não! Você está bem agarrada! 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 Corre-le, corre-le O perro se aferra, não vai Ven, Caleb Háblale, háblale Corre-le, corre-le, uma Corre-le, grita Uma, dois, três O caleo, o caleo Corre-le 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 Corre-le